A 12 de Abril, a Ótimos Discos vai apresentar oficialmente os artistas que vão fazer parte do seu portfólio este ano. O evento vai acontecer num dos sítios mais badalados do momento em Lisboa, o Cais do Cedré, e é de entrada livre. São 13 concertos que vão acontecer em 5 salas diferentes. Music Box, a Pensão do Amor, o Lounge, a Velha Senhora e a Discoteca Europa. Os concertos começam na Pensão Amor às 21h, por isso, marquem já nas vossas agendas. No site podem fazer o download gratuito das músicas dos artistas Ótimos Discos e começarem já a preparar-se para a grande noite de 12 de Abril. Espetacular, mas como nós já dissemos, a entrada deste evento de apresentação oficial dos artistas Ótimos Discos é gratuita, mas, no entanto, é limitada à lotação das salas. Por isso, para garantir que não perdes pitada destes 13 concertos, nós temos free passes que te dão acesso a todos os locais para te oferecer. Só tens de nos dizer o nome de uma banda que vai tocar nesta noite e no site ou no Facebook de Ótimos consegues descobrir. Na boa! No final do programa, passa pelo nosso Facebook para saberes mais sobre como participar-te. Olha, e entretanto, por falar em Ótimos, é verdade, é verdade, por falar em Ótimos, sábado, dia 7, a partir das 2h, das 14h, no Recio, em Lisboa, traz a tua família, os teus amigos, quem tu quiseres, pessoas que tu não conheças, quem tu quiseres mesmo, e vem assistir às filmagens do próximo filme... Mendigos é uma boa cena. Vem assistir às filmagens do próximo filme da Ótimos com o João Manzarra. Passa por lá e diverte.